E não desperdiçaram. Bola a meia altura de um lado, goleiro do outro, batida tranquila. Agora o placar é... Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol, pode vir o vermelho. Expulsou! Arbitragem não alivia Caio. E decisão correta da arbitragem, Vilani. Era um lance claro de gol. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Brincou de cobrar na falta, colocou onde quis. Joga a luva, goleirão. Que golaço, Caio! Que cobrança espetacular, Vilani. O chute foi preciso. Sem chance de defesa. BOLAÇO! 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 Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e curtindo o que tá passando.